Agora é o jogo Baixa Larga com uniforme verde e branco contra a Vásia, Nova Vásia, num colete verde claro. A bola rolou, a bola lá no Bezerrão, Bezerrão aqui no Gilson. É o torneio Master aqui na Santana, organizado pelo Vila Eneve. Nossa transmissão com o apoio do Gilson, Depósito Central das Bebidas na Baixa Larga, e nossos demais patrocinadores da nossa página. Entre eles tem o Edson, o Edson da Água Mineral Acácia, a melhor Água Mineral do Ipui da região. O Edson está jogando aí na equipe da Baixa Larga. Bola lá com ele, com o Edson. Bezerrão, Bezerrão não, Pezão. Pezão já é Master, será? Bola aí com o time da Vásia. Bola lá no Moraes, fez a defesa do goleiro da Baixa Larga. Bola com o Antônio Diogo, Bezerrão. Bola ficou lá com o Adriano Lessa. Bola aqui com o time da Vásia. Foi marcado falta, falta para a equipe da Vásia. Errou o passe ali, o Manelzinho, lateral para a Baixa Larga. Bola com o Antônio Diogo. Gilson. Edson. Edson devolveu no Gilson. Bola lá no Chico Pezão. A marcação ficou caída do Chico Pezão. Não foi marcado nada. Gilson finalizou, fez o primeiro gol da Baixa Larga. O gol aí do Gilson. 1x0. 1x0 para a Baixa Larga. Gol do Gilson. Comemora aí a equipe Baixa Larga Master. Já reiniciou o jogo o time da Vásia. Bola lá com o Manelzinho. Abriu aqui no Luciano. Luciano número 9. Tem um número bem pequenininho no colete. Bola aqui o Luciano. Luciano que é aqui da Santana. É lateral. Lateral para a Vásia. Manelzinho. Bola aí com o número 4. Finalizou. É reposição de bola aí para o time da Baixa Larga. Ganhando de 1x0. Bola no Bezerrão. Gilson. Quem está no banco aqui no time da Baixa Larga é o Marcílio. Marcílio do ônibus. Marcílio que faz horário. Morada nova Baixa Larga para o Ipú. Finalizou o jogador da Vásia. Bola aí com o Antônio Diogo. Gilson. Bezerrão. Buscando lá o Pezão. A bola saiu. É lateral. Lateral lá para o time da Vásia. Bola no Adriano Lessa. Adriano Lessa tentou aqui o Moraes. Marcação do Gilson. A bola saiu. Reposição de bola lá para a Vásia. É o Adriano Lessa. É o dono do time. Nova Vásia. Bola com o Luciano. Finalizou. A bola com o Edson. Devolveu no goleiro. Entrou o Leandro agora no time da Baixa Larga. Bola lá com o Edson. Edson no Antônio Diogo. Tocou no Gilson. Tocou aqui no Leandro. Bola com o Leandro. Lá no Edson. Toca melhor a bola do time da Baixa Larga. Aqui no Antônio Diogo. Era para o Antônio Diogo ter finalizado. Ele cortou para dentro. Tocou. Leandro. Edson. Edson da Água Mineral Acássia. Tocou no Pezão. Recuperou a bola à Vásia. Bola aí com o Luciano. Tocou no Manoelzinho. Ele tocou que a bola saísse. Manoelzinho que joga no campo grande. Ele joga no time Nova Vásia mesmo. E joga bem. Acho que ele já tem quase 50 anos o Manoelzinho. Bola aí no Chico Pezão. Leandro. Tentou o Gilson. A bola no Moraes. A bola com a Vásia lá pelo lado esquerdo. Bola aqui no Luciano. Cortou o Leandro. Ficou caído o jogador da Vásia. É lateral ou falta? É lateral. É o Luciano. Luciano bateu. Finalizou o número 4. Aquele número 4 ali chuta direto. Se sobrar para ele ele chuta mesmo. Bola lá com o Gilson. O Gilson que fez o gol da baixa larga. Gilson tocou no Edson. Aqui no Antônio Diogo. Tem a opção de tocar no Leandro. Foi o que ele fez. Devolveu o Leandro. Sai jogando o Diogo. Lá no Gilson. Bola lá com o time da baixa larga. Chico Pezão. Baixa larga que tem a pizzaria do Dedéu. Todo domingo eu tenho a minha pizza da melhor da pizzaria do Dedéu. Também tem o escritório da RFO Postos Artesianos. A empresa ideal para perfurar seu posto profundo. Grupo RFO tem uma rede de postos de combustíveis. No São João Alto Posto. São João Noipo Alto Posto. Grupo RFO. Grupo RFO Organização Ronilson. Bola lá com o Adriano Lessa. Adriano Lessa lá com o número 4. Luciano. Luciano finalizou. Fez a defesa do goleiro da baixa larga. Bola com o Gilson. Gilson lá no Edson. Bola com o Leandro. Gilson. Tentou o Pezão. Tocou errado o Gilson. É o 4. 4 lá na cobrança. Adriano Lessa. Bola com a Vazia. Vazia que está perdendo de 1 a 0. O gol da baixa larga foi marcado pelo Gilson. Bola aí com o Leandro. Leandro no Edson. Edson lá no Gilson. Gilson buscando o Pezão. Bola dominada. É grandão. Presença de Ari e o Chico Pezão. Recuperou a bola do time da Vazia. Tocou errado. Bola lá com o goleiro. Buscou o Pezão. Finalizou. Passou perto ali o chito do Pezão. Bola lá com o Adriano Lessa. Saiu ganhando lá com o 4. Tocou no Luciano 9. Adriano Lessa. Adriano Lessa tocou no Luciano. Luciano tocou no jogador da Vazia. Não sei o nome desse daí. É o número 7. Bola lá com o Chico Pezão. Finalizou. Fez o segundo gol do time da baixa larga. A bola passou lá pelo Adriano Lessa. Fez o segundo gol do Pezão. 2 a 0 para a baixa larga. Bola lá no Leandro. Bola lá no Gilson. É lateral. Lateral cobrado pelo Edson. Edson no Gilson. Gilson no Leandro. Leandro tocou no Pezão. Toca melhor a bola. O time da baixa larga. Bola com o Edson. Gilson. Toca de jogo. Toca de jogo no Leandro. Leandro lá no Edson. A bola ficou com o time da Vazia. Finalizou o Luciano. Perdeu o gol. Sai jogando a baixa larga. O Edson. Leandro. Pressão da Vazia. A bola com o Manoelzinho. A marcação lá. Pela direita. A bola ficou com o Antônio Diogo. Errou o passo. A bola ficou com a baixa larga. Bola com o Edson. Edson tocou aqui no Leandro. Bola lá no Pezão. Bate e rebate. É lateral para a Vazia. O Moraes. Moraes vai cobrar. É lateral. Leandro na cobrança. Leandro no Gilson. Antônio Diogo. A bola aí com o Pezão. Antecipou na jogada o Luciano. O Pezão protegeu ali com o corpo. É ruim de tomar dele com o corpãozinho grandão que ele tem. Quase que o Manoelzinho chegava ali para finalizar. Moraes sem antecipou. Esse povo ficou caído. Não foi marcado nada ali. Pareceu que houve contato ali do Antônio Diogo no Moraes. A bola aí com a Vazia. É o Manoelzinho. Bola lá com o Adriano Lessa. Finalizou o Moraes. Fez a defesa em dois tempos ali. O goleiro soltou a bola. É escanteio. Saiu o Pezão. Entrou o Gilson. Gilson depósito central das bebidas na baixa larga. Reposição de bola. Não, é lateral. Lateral para a baixa larga é o Gilson. Gilson na cobrança. Baixa larga é de 2x0. Bola com o Leandro. Bola com o Leandro. O Edson. Gilson. Leandro. A marcação da Vazia. A bola ficou com o número 7. Quase que a bola sobrou lá no Moraes. O Manoelzinho bateu. A bola ficou com o 4. O Manoelzinho. Adriano Lessa. Adriano Lessa tocou no número 4. Recuperou a bola o Gilson. Tocou no Edson. Quase que sobra a bola ali para o Gilson finalizar. A bola saiu. Lateral para a Vazia. Bola no Luciano. Abriu lá na direita no número 4. Esquerda da Vazia. A bola aqui com o Manoelzinho. A bola saiu. É lateral. Lateral para a Vazia. Bola com o Adriano Lessa. Bola lá com o Luciano. Bateu no Gilson. Sobrou no Antônio Diogo. Gilson Moura. É o Gilson Bob e o Gilson Moura. Finalizou ali o Manoelzinho. Quase que sobrava a bola ali para a Vazia. Quase que era o terceiro gol aí da Baixa Larga. O Antônio Diogo viu o Adriano Lessa adiantado. Chutou de longe. Tentou encobrir ali o Adriano Lessa. Bola lá com o Adriano Lessa. É, se errar ali complica. O Adriano é jogador. Ele está no gol porque não deve ter vindo um goleiro. A bola ficou lá no Gilson. Então o Diogo. A bola sobrou no Edson. Cortou. E é lateral. Lateral para baixo larga. É o Gilson. O Gilson na cobrança. A bola com o Leandro. O Gilson na cobrança. 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 Bola lá pela direita com o Edson Bachelard ganha de 2 a 0 Um gol do Gilson Outro gol do Chico Pezão A bola aí com o Antônio Diogo Entrou o Vinícius aí no time da Vaz E saiu o Moraes E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bola aí com o time da Bachelorda Lá no Edson Leandro Edson Leandro Tom Diogo Toca a bola aí com facilidade O time da Bachelard ganha de 2 a 0 Bola com o Edson Gilson Moura Finalizou A bola desviou É escanteio É escanteio lá pro time da Bachelard É o Edson Edson que vai cobrar Torneio Márcio aqui na Santana Hoje é o primeiro jogo Semana que vem é o jogo da volta O primeiro jogo foi 1 a 1 Santana e São José E agora tá 2 pra Bachelard 0 pra Vaz Bola com o Adriano Lessa Moraes Moraes voltou Vinícius Tem o Vinícius e o Luciano Aqui da Santana Reforçando o time da Vaz Moraes bola aí com Adriano Lessa golelinha agora na base né Adriano Lessa falhou Adriano Cuidado Adriano Lessa que se falhar Vazia toma o terceiro gol bate rebate é lateral lateral para baixo e larga queria bater ali o Moraes a cobrança lá o Gilson Leandro bola com Leandro abriu lá no Gilson Moura é lateral lateral para baixo larga vai cobrar o Antônio Diogo Antônio Diogo lá no Edson E aí E aí E aí Bola com a Vaz Vinícius tentou a finalização Fez a defesa do goleiro da Baixa Larga A bola sobrou aí com o Gilson Moura Falta, falta do Luciano no Gilson Moura Bola com o Leandro Bola saiu, lateral Para baixo e larga, é o Edson na cobrança Edson bateu no Antônio Diogo Marcação aí da Vaz Para cima do Antônio Diogo Bola com o Vinícius, finalizou Bola aqui com o Antônio Diogo Bola com o Adriano Lessa Cabeceou o Luciano É uma boa oportunidade aí para a Vaz Sai jogando o time da Baixa Larga Gilson, Leandro Leandro no Edson Edson abriu lá na direita No Gilson Moura Escorregou, a bola ficou com o time da Vaz Moura 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 Bola aí com a Vaz Adriano Lessa Tocou lá no Luciano Marcação do Gilson Bola com o Antônio Diogo Leandro, quase que Sobrava ali no Vinícius Bola ficou com o goleiro do time da Baixa Larga Tocou no Edson Bola saiu Lateral cobrado pelo Vinícius Bola lá com o Edson Entrou agora aí o Marcílio Marcílio do ônibus Bola lá com o Luciano Moraes, Vinícius Perdeu o gol aí o Vinícius Para a equipe da Vazia Fez a defesa do goleiro da Baixa Larga A melhor oportunidade que o time da Vazia teve Para fazer o gol Foi essa finalização aí do Vinícius Fez a defesa do Adriano Lessa Quase que era o terceiro gol da Baixa Larga O Edson finalizou o Adriano Lessa Fez a defesa Depois no rebote O jogador da Baixa Larga pegou o rebote A bola saiu Reposição de bola para a Vazia Moraes Melhorou mais o time da Vazia Depois da entrada aí do Vinícius Bola com o Gilson Moura Finalizou Passou perto o chute do Gilson Moura Bola com o Adriano Lessa Adriano Lessa quer jogar Bola com o Luciano Retornou aí o Manoelzinho Moraes Entrou o Ivani agora no time da Baixa Larga O Manoelzinho quase fazia o gol da Vazia Bola com o Vanir Gilson Devolveu no Vanir A marcação do Vinícius Lateral Lateral cobrado Vinícius Luciano Olha a bola dominada pelo Luciano Melhorou no jogo a Vazia Ofensivamente aí o Vinícius Luciano Moraes Bola lá com o Antônio Diogo Abriu aqui no Gilson Evitou que a bola saísse Bola no Marcílio Não dominou a bola o Marcílio Bola com o Adriano Lessa Moraes Marcação do Edson para cima do Moraes Falta Bola sobrou aí no Moraes Finalizou Defesaça do goleiro da Baixa Larga Mais uma boa oportunidade para a equipe da Vazia A finalização do Moraes É escanteio Luciano bateu Fez a defesa do goleiro Bola lá no Edson Marcílio Marcílio com a bola dominada Tocou no Edson Antônio Diogo Ivani Edson Bola sobrou no Moraes Lançamento do Moraes lá no Vinícius Vinícius tocou no Luciano Luciano dominou Passou perto aí O chute do Luciano Se lamenta Dar um soco ali no chão Mais uma boa oportunidade aí Para a equipe da Vazia Vinte e cinco Vinte e cinco Vinte e cinco Vinte e cinco Falta lá para a equipe da Vazia É o Vinícius na cobrança Vinícius bateu O próprio Luciano cortou O jogo melhorou No início Abaixa e larga tinha um volume de jogo maior Abriu um a zero Fez dois a zero Mas agora a Vazia Equilibrou mais o jogo Criou várias oportunidades Fez o gol O Luciano Diminuiu o placar Fez o primeiro gol aí Da equipe da Vazia O Luciano O Vazia aqui Já vinha merecendo esse gol Criando várias oportunidades Dois a um Bola com o Edson E agora o jogo é outro O jogo está equilibrado Dois a um Falta Falta em cima aí do Vinícius O Vinícius Que deu outra vida Aí ao time da Vazia Depois da entrada do Vinícius O time da Vazia Melhorou muito Bola com o Marcílio Valeu Marcílio Luciano Com a bola dominada Tocou atrás No Adriano Lessa É lateral Lateral para a equipe Da Baixa Larga Marcílio cobrou Atrás no Gilson Gilson tocou lá No Edson A bola com a equipe Da Baixa Larga No meio aqui Depósito central das bebidas Na Baixa Larga Organização do Gilson Moura O torneio aqui É uma organização do Villeneuve Aqui na Areninha Na Santana Terminou o primeiro tempo Dois para a Baixa Larga Um para a Vazia As equipes aqui já retornando Para o segundo tempo O time da Baixa Larga E o time da Vazia Está dois para a Baixa Larga Um para a Vazia É o Moraes Moraes que vai Iniciar ali o segundo tempo É a bola rolou A bola aí com o Vinícius Lá no Moraes Vinícius finalizou Errou o chute É a Vazia Está no jogo Fez o primeiro gol Está dois a um A bola com o Gilson Edson Da Água Mineral Acássia Buscando lá o Marcílio De pezão A bola com o Adriano Lessa Manelzinho A bola com o time da Vazia Lá o Luciano Moraes Com a mão Tocou errado o Gilson É escanteio Para a Vazia O Vinícius na cobrança Bola aqui com o Edson Edson lá no Vanir Bateu no jogador da Vazia É escanteio Ou é lateral Nomei aqui da Nubets Clube Aportes Esportivos As melhores cotações É na Nubets Clube A bola aí com a Vazia Cortou o Gilson É lateral o Vinícius Na cobrança Água Mineral Acássia A melhor água mineral Do Ipu e da região Ótica Gabriel do Ipu Médico Oculista Toda primeira sexta-feira De cada mês É lateral o Gilson Aí na cobrança Bola bateu no Vinícius E é lateral Lateral para a Vazia O Vinícius cobrou Luciano A bola é com o Edson Bateu no Luciano Azevedo Consultório Odontológico No centro do Ipu Organização Cleição Azevedo Oficina de Pintura e Lanternagem Do Neto Preto Fica entre os bairros Do Cafu Teatro dos Quatorze Está precisando de uma reforma Na pintura ou lanternagem De seu veículo Vai na oficina do Neto Preto Finalizou ali o Vanir Bola com o Adriano Lessa Sai jogando a Vazia Bola lá com o Luciano Ipunete Internet Fibra Óptimo Qualidade é com a Ipunete Você está acompanhando Gravado no Youtube Porque não tem Wi-Fi Aqui da Ipunete Bola aí com o Edson Finalizou Fez a defesa O Adriano Lessa Bonita defesa Do Adriano Lessa No chute aí do Edson Da Água Mineral Acácia Bola aí com o Luciano Edson Vanir Tocou no Gilson Marcílio Bola aí com a Vazia Adriano Lessa Bola com o Edson Pezão Não conseguiu ali o cabeceio Na verdade cabeceou Mas não na direção Que ele pretendia Bola com o Pezão Finalizou Para fora Reposição de bola aí Para o Avasia O Adriano Lessa Lá no Manoelzinho A bola aí no Moraes Moraes com a bola dominada Finalizou Fez a defesa O goleiro da Baixa Larga Bonita defesa A finalização aí do Moraes É escanteio É o Vinícius Que vai cobrar Luciano Vinícius Moraes Perdeu o gol Moraes Chutaço ali do número 4 Quase que empatava o jogo Passou perto A finalização aí do número 4 Bola aí com o Edson Gilson A marcação do Moraes Melhorou muito O time da Vazia Depois da entrada do Vinícius Ainda no primeiro tempo Lateral Marcílio na cobrança Pezão Tocou no Marcílio Finalizou Lateral Lateral para baixo Larga Pezão Tocou no Edson Lateral Lateral Baixa e Larga Marcílio A jogada aí do Marcílio Tocou no Edson Bola ficou no Gilson Lançamento buscando Pezão Edson Edson cortou A bola ainda com o Edson Tocou no Marcílio Sobrou lá no Vani Cortou a defesa da Vazia Bola ficou com o goleiro da Baixa Larga Tocou no Edson Edson no Gilson Faz muito frio aqui na Santana Nove horas e quinze minutos da noite Aqui a Areninha da Santana Essa obra aqui muito importante Para o desenvolvimento do esporte aqui Essa Areninha foi uma obra aqui da gestão municipal à frente do prefeito Roberto Rufino Secretaria de Esportes, o secretário Moreira Filho A bola com o Vinícius Moraes Vinícius Luciano Seu Manoelzinho Empatou o jogo Para o time da Vazia O Manoelzinho Olha aí o Manoelzinho Dois a dois Finalizou o pezão Melhorou muito o time da Vazia com relação ao primeiro tempo Dois a dois Vamos lá com o seu Manoelzinho Bola aí no Edson Quem viu o começo do jogo Achava que a Baixa Larga ia ganhar com facilidade Mas O jogo é outro Com relação ao primeiro tempo É lateral Lateral para a Baixa Larga O Edson cobrou Marcílio Devolveu no Edson Bola lá com o Marcílio Edson Pezão O Antônio Diogo não retornou mais para o jogo Quando ele estava no jogo Tinha Um nível técnico Mais alto A equipe da Baixa Larga Bola aí com o 4 Fez a defesa do goleiro Bola no Adiano Lessa Lançamento buscando o Vinícius Saiu o Marcílio Entrou o Leandro Dois a dois Você que não é inscrito ainda Do nosso canal no Youtube Se inscreva É assim Quando não dá para a gente fazer ao vivo Devido ao sinal Daiponete Ou sinal dados móveis Igual aqui na Santana não pega Aí eu gravo o jogo E posto no Youtube Igual você está assistindo agora Assistindo o jogo gravado Aqui no Youtube Jogo lá A bola lá no Vinícius Leandro A bola ficou com o goleiro Do time da Baixa Larga É o primeiro jogo Semana que vem tem o segundo jogo É o jogo de volta É um torneio aqui Com quatro equipes De jogos e de volta Bola com o Vaninho Saiu o Adriano Lessa E olha que o Adriano Lessa Não é goleiro Na semana que vem A Vazia poderia trazer um goleiro Manoelzinho autor do gol de empate Seu Manoelzinho Porque ele já tem quase 50 Ou é mais de 50 Vamos lá no Vinícius Finalizou Fez o terceiro gol Virou o jogo O time da Vazia Gol do Vinícius Um jogador que deu Outro ânimo A equipe da Vazia Depois que ele entrou Ainda no primeiro tempo E agora fez o terceiro gol Gol aí do Vinícius Um jogador que melhorou Bastante a equipe da Vazia Três para a Vazia Dois para a Baixa Larga Pezão finalizou Bateu lá no seu Manoelzinho É o time da Baixa Larga Caiu muito de produção Com relação ao início da partida Bola aí no Moraes E a Vazia melhorou muito Ficou caído aqui o Vinícius O jogo seguiu Não foi marcado nada Bola lá com o Pezão Desentendimento ali do Pezão Com o Manoelzinho A diferença ali de estatura Do Pezão para o seu Manoelzinho Cartão amarelo para cada um Esse duelo aí É desigual né Na estatura Porque O Pezão é grandão E o seu Manoelzinho é baixinho Foi marcada falta Foi marcada falta Para a Baixa Larga É o Pezão na cobrança Falta para a equipe da Baixa Larga Três para a Vazia Dois para a Baixa Larga Pezão tocou no Gilson Diz o Giovanni Quase que ele empatava o jogo Adriano Lessa fez a defesa Cabeceou o Edson Ficou pedindo mão Não foi marcado O jogo seguiu Bola com o Vinícius Jogando muito O Vinícius Ficou caído Foi Falta Marcada em cima do Vinícius Ei Bernardo Cartão no Ed aí Cartão Olha 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 Vai o Luciano para a cobrança Luciano cobrou Vinícius Devolveu no Luciano A bola aí com a Vazia Luciano A bola saiu Bola lá com o Leandro Leandro no Gilson Cabe o Giovanni A bola com o Edson A jogada aí do Edson Defesa Sai do Adriano Lessa Não é goleiro Mas está fazendo o que pode Ficou sentindo ali a barriga Adriano Lessa Se mostrando aí Um bom goleiro Vamos lá com o Adriano Lessa Adriano Lessa lá no Manoelzinho O lançamento buscando o Vinícius Sai o goleiro É lateral Vinícius na cobrança Bateu Número 4 Devolveu Bateu no Edson Lateral Vinícius cobrou Buscando o Luciano A bola ficou com o goleiro do time da Baixa Larga Bola com o Adriano Lessa Sai lá no seu Manoelzinho É um senhor já O seu Manoelzinho Bola no Vani Passou pelo Adriano Lessa A bola atrás no Pezão Pezão com a bola dominada É a Vazia realmente está no jogo Está com um ânimo bom Está ganhando de 3x2 Depois está perdendo de 2x0 Empatou Virou o jogo Bola com o Adriano Lessa É o dono do time Adriano Lessa Não pode errar Ir atrás do Adriano Lessa Vinícius finalizou Fez o quarto gol Da equipe da Vazia O Vinícius Belo gol aí Da equipe da Vazia O Vinícius fez o quarto gol 4x2 Bola aí com o Vani Bola bateu no Vinícius Depois que o Vinícius entrou O time da Vazia é outro É o nome do jogo aí O Vinícius Bola aí com o Vani Edson A bola com o Edson A marcação do Vinícius Bola com o Edson O Vani Tocou errado A bola ficou com a Vazia Finalizou Bateu lá no Gilson O time da Vazia Melhorou muito Com relação ao início do jogo A bola lá com o Leandro Cortou o Luciano Vinícius Tentou o Moraes A bola com o Edson O Vani A bola sobrou no Vani Defendeu o Adriano Lessa Mais uma defesa bonita Do Adriano Lessa Fez o terceiro gol Da Baixa e Larga O Pézão Uma finalização Forte Um chute forte Deu para o Adriano Lessa Fazer a defesa 4x3 Belo gol aí Deu o Chico Pezão Chutou forte 4x3 Jogaço Foi marcada falta Falta para a equipe da Vazia Vai lá com o Edson Vai voltar agora o Antônio Diogo Saiu o Edson A bola aí com a Vazia Ficou muito tempo fora do jogo o Antônio Diogo É lateral para a Vazia É lateral para a Vazia Bola lá com o Manoelzinho Bola com o Goleiro de Tominho A bola com o Goleiro de Tominho Abaixa e Larga Saiu jogando lá com o Leandro Leandro do Antônio Diogo Leandro Finalizou o Leandro Marcação do Pezão ali para cima do Adriano Lessa Ficou com a bola dominada O Pezão Empatou o jogo 4x4 Bateu ali o Luciano 8 gols no jogo 4x4 Com relação ao primeiro jogo que foi 1x1 Nesse jogo aqui saíram vários gols A bola aí com a Vazia A bola ficou lá com o Goleiro de Tominho A bola no Gilson Gilson aí com a bola dominada Pezão Tentou ali o Rani Saiu o Adriano Lessa A bola aqui com a equipe da Vazia A bola lá com o Manoelzinho Luciano A bola lá com o Leandro Gilson Bola no Chico Pezão Tom Diogo Tocou no Rani Fez a defesa do Adriano Lessa Bola ainda aí com o Rani Gilson Finalizou defesa Saiu o Adriano Lessa Que defesa bonita aí do Adriano Lessa Escanteio O Adriano Lessa Ele falhou ali no gol de empate No gol do Chico Pezão Mas ele também fez várias defesas Bonitas o Adriano Lessa Apesar de não ser goleiro Apesar de não ser goleiro Lateral para a Vazia Tocou atrás no Adriano Lessa Eu comentei que semana que vem Seria bom que a Vazia trouxesse um goleiro Mas nem precisa né Pelo que o Adriano Lessa fez Mas Se trouxer um goleiro O Adriano Lessa joga Luciano Finalizou Por cima Reposição de bola Já Bola lá no Antônio Diogo Vani Gilson Bola aí no Leandro Gilson Vani Bola no Gilson Fez o lançamento buscando o Antônio Diogo Antônio Diogo tocou no Pezão Finalizou Bola aí com o Adriano Lessa O Adriano Lessa Bola aí com o Adriano Lessa É quase que o Pezão fazer ali o gol Tem hora que o Adriano Lessa se enrola ali na saída de bola Vamos lá Vamos lá Muito-vou-vou-vou Vem Poxa Pocam Já Primeiro Foi marcado falta Falta aí para a equipe da Vazia Falta em cima aí do Luciano Quem ajeitou a bola ali para a cobrança Foi o Vinícius Vinícius que fez dois gols Para a cobrança aí da falta para a equipe da Vazia Bateu o Vinícius, bateu na barreira Finalizou o Vinícius Fez o quinto gol Fez o quinto gol da equipe da Vazia O Vinícius Ele bateu a falta, bateu na barreira Pegou o rebote, finalizou Fez o quinto gol da equipe da Vazia 5x4 Entrou aí o Gilson E aí E aí É, é, é! É, 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 é! É, 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 é! 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 Vamos lá, moleque. Fecha aí Vai lá Vai correr aí não vai não Terminou, terminou o segundo tempo 5x5 Semana que vem tem o jogo de volta